Antes desse vídeo começar, temos um patrocinador especial, Filmora11. Se você tem dificuldades com editores, Filmora11 é feito especialmente pra você. Tudo porque as funções deles são extremamente intuitivas. Exemplo, autossincronização de áudio. Se você costuma gravar vídeos e áudios separados, aqui na autossincronização tu consegue deixar tudo bem alinhadinho só com o apertar de um botão. Te poupa muito tempo de verdade. Se você for usar uma música, pode usar o sincronizador de batida também. Vai tornar os seus vídeos com música muito mais gostosos de assistir se eles estiverem sincronizados com a música de fundo. Filmora11 também conta com vários modelos prontos que você já pode usar. Pra vlogs, negócios, slides, lifestyle, viagem e muito mais. Pô, Filmora é legal, mas eu não tenho um PC, você diz. Pode ficar tranquilo porque o Wondershare também conta com o FilmoraGo. O FilmoraGo é o app de edição pra celulares da Wondershare. Com ele você consegue cortar vídeos, adicionar texto, tudo que você faria normalmente num editor de PC, você consegue fazer diretamente pelo celular. Tipo, até chroma key tem. É muito completinho. Você não vai precisar de um PC se você tiver FilmoraGo nas suas mãos. Eu tenho total certeza disso. Se você gostou, os links de Filmora11 e FilmoraGo vão estar aqui na descrição. É só clicar que você vai direto pras páginas deles, ok? Obrigado pra Filmora pelo patrocínio desse vídeo. E vambora. Qual é arrombado? Olá, olá, meu príncipe encantado. Razão do meu viver. Papai chegou de novo. Seja muito bem-vindo ao canal com o conteúdo mais radioativo da League of Legends que alguém nesse país consegue ter a coragem de te oferecer. Então, eu passei muito tempo pensando comigo mesmo como caralhos eu ia completar o vídeo de campeão foda-se com a The Carry. Passou um tempo do cacete, eu sei. Mas eu não tinha o que fazer. Faz pelo menos uns três anos que a The Carry tá ali cambaleando pra não entrar em desuso. Então, não existe ADC foda-se o suficiente pra eu encaixar nesse tópico. Porém, a nossa guerreira do chicotinho me deu um pouco de esperança pra eu conseguir criar esse vídeo aqui. Porra, o máximo que a gente conseguiu de um lugar pra respirar foi Zeri com build AP afundando o dedo num W contra uma parede. Assim, pra um ADC ser quebrado, ele precisa ou ser novo como a Nila ou fazer uma build completamente fora do bot e depender de uma única skill. E além de depender de uma única skill, depender que essa skill bata numa parede e que o efeito da skill batendo na parede por sorte acerte ao inimigo. Porra, não dá. Então, eu parei e pensei. A gente já tem a Nila, que é completamente foda-se o boneco jogar sozinho. E de um tempo pra cá, os campeões mais quebrados do bot não são do bot. Então, eu parei e pensei de novo. Eu não posso fazer nada. Se os campeões mais broken do bot não são ADC. Não fui eu que fiz o jogo. É a escolha dos caras. O denoiz. Então, seja bem-vindo à minha listinha de 4 bonecos mais foda-se do bot. Sendo que metade não é ADC. Mas eu vou te provar argumentativamente que eu tô certo. Vou pedir antes dessa bagaça ser iniciada que você deixe um like aqui. E comente, por favor, qual AD Carry é o mais broken do LoL pra você. Vocês sabem que eu tô sempre pedindo comentário e muito obrigado pela ajuda que vocês estão dando. Os comentários de vocês ajudam o canal a se manter ativo. Realmente, muito obrigado por isso. Vambora. A gente tem que começar com ela. Nila, bom, vou colocar os ADCs daqui em primeiro e último pra gente dar uma mascarada no meio. E eu vou aproveitar que a Nila tá fresquinha e a Riot ainda não quebrou as perninhas dela como ela fez com os outros ADCs do jogo pra eu poder não me arrepender depois. E é bem engraçado que os ADCs dessa lista nenhum dos dois é clássico. Um não faz build de ADC e o outro é a Nila, porra. Parando pra pensar, esse boneco tem um incrível range de um trash. Na verdade, o fato dela ter o range do tamanho do meu pinto forçou a Riot a dar essa tonelada de passivo e buff que ela tem hoje. Pontos importantes. Até agora, eu não vi nenhuma matchup do bot que deixasse esse boneco desgraçado com uma clara desvantagem. Repito, clara desvantagem. Se você tá contra ela e bota 20 CS na frente dela, pode socar ela numa torre. Ela ainda vai tá no seu nível. E se você toma um pau no bot, é muito facinho você tomar 2, 3, 4 níveis na frente da Nila depois de um time. Além dela ser o único ADC do jogo inteiro capaz de iniciar uma TF pulando nos caras. Não tô falando que nem Ash. Ash dá um tiro da puta que pariu. Mas a Nila não, ela se joga e usa. Além de que você pode entrar com um dash e sair com outro dash. Então você só inicia e vai embora. Você pode dar dois dash pra entrar na TF e apertar um botãozinho que vai fazer você ficar imune a todo e qualquer hit inimigo. você consegue dar dessa porra pro time. Ah, mas não quer jogar a TF e quer splitar. O Q dela bate em torre e dá muito dano, tá? Muito dano. Eu juro, eu parei pra pensar assim e eu acho que eu comecei a considerar a Nila a fiora do bot. Tem dash, ignora dano, derrete torre e rila na ult. E o 1v1 dela é muito bom. O 2v1 dela é muito bom. 1, 2, 3, 4... Se você não for um completo primata no seu bot, você consegue muito fácil fazer 2v1 com esse boneco. Tem mais um ponto que não tem nada a ver mais com... a mecânica do boneco, que é muito gostosinho dar ataques básicos com muito ataque speed de Nila. Ela fica tchá, 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 tchá. É satisfatório. Então a Nila fica aqui no nosso top 1 da lista. Segundo, por incrível que pareça, a Seraphine, que é um suporte, é um dos bonecos mais abusivos da role de ADC desse jogo. Tudo isso porque a passível range dela torna um boneco inatingível quase. O campeão de Poké mais insuportável de se lidar no bot. Você não tem como ficar naquele joguinho de desviar na Wave, como dá pra fazer nos outros bots de Poké. A porra do E dela, que tem um range infinito de grande, vai passar pela Wave inteira e vai pegar em você. Pode ter certeza disso. É muito bom que o range do E é muito grande, a área do Q é muito grande, a área do W é maior ainda. O boneco é muito safe e é um caminhão de Clear Wave no início do jogo do bot. Cara, é muito fácil você tá com metade da sua vida beijando a torre com 3 minutinhos de game, tá? E ainda tem o ponto incrível desse boneco de arrombado ser um exímio iniciador. Se você teve a sorte de botar esse boneco na torre, qualquer engage que você levar, o cara vai ultar o suporte na frente dele e isso vai tornar a ult dela com o dobro do tamanho. A ult vai lá pra casa do caralho. Peguem muita gente assim. Aí você vai botar uma Leandre, um Relay e o boneco automaticamente vai meter 100 CS Diff de você. Você não vai nem notar. Tem gente que diz que ela se equipara ao Ziggs no bot. Só que eu acho que ela é mil por cento melhor. As skill do boneco não pare, menhão. Você tá lá com seu ADCzinho, seu Draven? Você só vai sentir o poder da música te cortando no meio, porra. Ainda mete uma Zairazinha do lado. Mete uma Carminha do lado. Você vai ver o quão divertido é. Terceiro, Swain. Todo mundo sempre soube o porquê que o Swain era forte no bot. Clinava muito, tinha aquela mãozinha nojenta que não parava em mim, eu te estunava e te puxava ainda por cima. E tinha a ult dele que transformava ele num tanquezinho de guerra. Só que esse tanquezinho de guerra tinha um limite, que não tem mais. Os lunáticos que balanceiam esse jogo tiveram a brilhante ideia de dar ultimate infinito pra esse boneco. Realmente assim, a melhor ideia possível. Porque o Swain tava muito fraco, injogável. Hoje em dia o boneco simplesmente aperta um botão e caminha pra cima de você. Cria fendas, tab, ninja e relay. Você pode tá full build, porra. O maluco vai andar pra cima de você, você não vai dar dano. E aquela ult dele, quando explode, meu amigo, mas dá um dano. Mas dói. Mas dói muito assim. É sério, eu acho incrível. É imoral essa porra existir. E a Zery toma nerf, sei lá, pela quinta vez consecutiva nesse último patch aí. E eu nem preciso falar muito desse boneco. O resto das outras skills são ignoráveis. Você conhece já. O problema é um boneco com ultimate infinita no meu bot, andando pra cima de mim. Bem bacana, Riot. Parabéns. Tipo assim, se essa porra... Ouve o papai. Se essa porra só tivesse o R. Só o R. A única skill do teclado dele inteiro. Tem um botão gigante com R. Se ele andasse pra frente e te peitasse com um ataque básico, ele já seria melhor que você com uma DC. Um cara buildando full AP com 10 de dano no ataque básico, só que ultado. Sem daí até problema com esse boneco, tá ligado? É literalmente uma skill que consegue invalidar uma role inteira. Nojento. Completamente nojento. Nós temos o último ADC, os dois que tiveram aqui, que quase nunca sai do bote e fica em desuso pelo único motivo de que ele não builda nada de ADC. Estamos falando da nossa loirinha do tia, meu querido. It's real. Eu acho que EZ está ali no limite do que eu posso considerar um boneco foda-se. Na verdade, não é porque ele é broken, tá ligado? É porque ele é menos afetável do que o resto. E comparativamente com todos os ADCs que buildam crítico, o EZ está muito bem. Porque ele pode fazer item que top faz, tá ligado? Isso muda a qualidade de vida dele. O cara pode meter Frozen Heart, o cara pode meter Serilda, principalmente Serilda. O cara faz o Pitor Divino. O cara Serilda pra EZ é como um malho congelado e ainda te dá uma pen. Você proga essa merda toda hora, isso reseta as outras skills que você tem pra você ficar mais safe ainda e você não é completamente explodido de cara. O maior problema do EZ é que você tem que acertar pra dar dano e eu tô no platina, né? Acertar skill não é a maior das habilidades que um cara que joga de ADC tem também. Nego não sabe caitar direito, porra. Imagina. E essa porra desse boneco tem um dano considerável, tá? Um EZ bem jogado muda um game. Bem jogado. Não vai mudar tanto o game quanto uma ult de range infinito que dá charme em 5 ao mesmo tempo. Mas ele tem o lugar dele ali. Poderia ser pior. Eu acho que o EZ é o único campeão do bot que é antigo e não é afetável pelas merda que acontece com os ADC. Bom, sorte de quem escolheu ele pra jogar e não um boneco que só tem crítico pra fazer. Ai, ai. Eu não aguento mais esse jogo, mano. Aí, enfim. Eu acho que eu fiz uma boa lista, mesmo que metade não seja ADC. Cara, eu não tenho o que fazer, porra. Se eu for botar, vou botar o quê? Caitlin aqui dá 10 de dano num orne com 2 itens. Não tem como. É simplesmente a realidade. Ou você tilta ou você aceita. Metade do bot já deixou de desistir mesmo. Obrigado pela companhia. Um big beijo, um big abraço, um big cheiro no seu cangote. Boa sorte pra quem vai jogar no bot. É isso, meu amigo. Caralho, rimou. Agora que eu não tenho. Um grande abraço. Até a próxima. E aí, pessoal. Aqui é o Joko e vamos mudando esse caminho. Vamos direto porque tem bastante mudança. A gente começa com a Tristana. Tristana é um champion que teve no meta em alguns momentos. que tem bastante mudança.